O Leonardo Costa, 2 reais, muito obrigado, Leonardo Costa. Valeu, Leonardo. Ele perguntou, como sobreviver em uma roda de amigos da mina? Puta, isso é mó merda. É, agora você fala que eu não faço a mínima ideia. Não, mas você é o problema. Então, é, eu imagino que eu seja, por exemplo, a mina que tem amigos, e aí como é que o cara vai lidar com meus amigos. Mas eu sinto que rola a mesma coisa com a mina na roda dos caras, tá ligado? Sim. Porque eu sinto muito que você não é bem-vindo. Sabe, você tem, tipo, 10 minas, você cola lá, tipo, as minas querem falar dos bagulhos delas, tá ligado? E aí tá só você, e não é muito disso, assim, porque às vezes as minas querem falar dos bagulhos delas com a sua namorada, do jeito que elas trocam ideia. Assim, do jeito que eu troco ideia com meus amigos, não é 1 milhão por cento do jeito que eu troco ideia com a Débora. Mas você sente dificuldade, por exemplo, de ser amigo de uma amiga dela? Não, não sinto. Eu sinto que, tipo, quando eu saio com elas, as pessoas até trocam ideia. Mas eu sinto que não tá todo mundo no modus operandi do... Tamo 100% relaxadão, entendeu? Tipo assim, ah, não, tô com a namorada da Débora. Então, às vezes, tipo, uma coisa besta. Tipo, ai, tu viu o Carlinhos, tipo, postou uma foto sem camisa, gostoso, né? Sabe, tipo, quando tem esse papo mais rasgado? Aí você não sabe responder. Não, se eu tiver no meio, eu vou ficar, tipo... Ô, o Carlinhos é boa pinta, hein? É, boa preza, né? Uma boa pinta ele, né, meu? Parece um cara firmeza. É, não, eu imagino. Mas você entendeu, tipo, não tem aquela coisa do, tipo... Por exemplo, meus amigos chegavam, eu falavam assim, na frente da minha mina, eu falavam assim, mano, eu fui cagar ontem, velho. Cara, isso aí é um alien maluco. Precisei quase de um forceps. Sabe, tipo, um curioso, o cara me ia falar, tipo, pô, você na frente da minha mina, mano. Sabe, tipo, que às vezes tem um... E até uma coisa meio desse... Coisa do... É a intimidade, né? A intimidade que tem com o cara, não consegue ter com a mina e vice-versa. E outro, o amigo... A namorada de um amigo seu... Nunca vai ser 100% da roda, porque corre o risco deles terminarem. Então, se a pessoa é muito amiga sua, é uma coisa que é ruim. Porque eu sofro disso, assim, de amigos meus que terminaram. E eu falo assim, vai tomando com você, vai tomando com você, porque agora a roda separou. Tá ligado? Porque agora, eu tenho que ficar com o meu coração. Eu tenho duas amigas minhas aqui. Não posso falar os nomes, claramente. Mas eram duas puta amigas, cara, do mesmo circo. Aí terminou, aí você fala assim, ah, vamos fazer tal parada? Fala, é, mas só me fala se for na velha, porque eu não vou. Eu falo, porra, velho, sabe? Mano, eu não sei se isso é... Essa é a situação do mano que mandou a pergunta, mas eu não sei nem como que é ter tantos amigos assim. É tipo, ai, nossa, separou o grupinho, etc. Tanto que, quando é pra ter amizade, assim, eu penso, né, que... Muito pelo lado de... Se você vai ter amizade com o amigo do seu... Do seu namorado, ou com o amigo do seu namorado, é uma coisa muito... Pra mim é uma coisa muito, tipo, eles vão ser amigos, tanto quanto são meus. Dá pra entender o que eu falei? Você é muito amigo dos amigos do seu namorado? Não, eu não conheço direito os amigos do meu namorado ainda, porque até pandemia e tal. Mas eles são muito amigos dos meus amigos. Entendeu? Se um dia vocês terminarem, fodeu. Só pra te avisar. Por quê? Porque estraga o rolê inteiro. Não estraga o rolê inteiro? É. Porra, estraga o rolê inteiro. Sim, sim, sim. Porque sabe... Mas o meu ponto é, tipo, eles são tão amigos... O meu namorado é tão amigo dos meus amigos quanto o meu. Mas não são super amigos, assim, de ter o mesmo rolê, entendeu? Mas você entendeu o que eu tô falando? Sim. Tipo assim, eu acho que o cara tem que ter... Acho que assim, você tem que tentar ter o melhor convivência possível sempre. Sim. De trocar ideia, desenrolar um assunto, às vezes você encaixa. Às vezes quando é muito novo, tipo, você nem encaixa muito nos assuntos, porque às vezes muito novo os assuntos é muito superficial, besta. Mas às vezes tem, tipo, você tem que estar lá, você não pode ser um incômodo pra elas, nem pra você. Tem que ser o mínimo da boa vivência, entendeu? Sim. Não vai fazer igual aquele mano lá do casamento às cegas, pelo amor de Deus, que foi levar a namorada pro churrasco e ficou lá. E aí, voou paraquedas. E a mina lá, tipo... É, não. É muito chato. Isso é chatão. Mas ter o mínimo, né, de conversa, assim, é sempre legal, gente. Mas esse bagulho de amizade com o namorado... É complicado, imagina. Não, tem um rolê na minha faculdade, olha que maravilhoso. O Robinho namorava a Manu, o Bruno namorava a... Acho que era a Bruna na época, o Praia namorava a Nicole, não sei quem namorava, não sei lá. Tinha um, sem sacanagem, uns seis casais que andavam juntos, sempre. As minas ficaram todas amigas, os caras ficaram todos amigos. Dos seis casais, sobrou um. E aí não pode se juntar. É uma guerra civil. É. É uma guerra civil. Porque fulano terminou com fulano, mas estava tudo bem. Mas fulano terminou com fulano e todo mundo a mais. Então quando sai essas três, não podem sair esses dois. Então quando sai esses dois, não podem sair aqueles três. Aí vai ser o rolê das meninas. Aí quer chamar os caras, mas pode chamar só quatro caras. Porque dois caras não podem ir, porque fulano fez merda com o outro. Então vira um cálculo estequiométrico, sabe? De quem pode sair com quem por causa disso. Caramba. Nunca seja amigo dos amigos do Sonoma. A gente já fala, nunca tem tantos amigos assim. Eu realmente não sei o que é. Você ter seis grupinhos de... Ter amigo é mó trampo. É, então. É isso. Estou pensando isso. É isso. Ter amigo é mó trampo. Gente, planta. Compre uma violeta, chama de talita e está suave. Ai, gente, é tão bom ter plantinha. É. Realmente. É. O que é isso. É assim? O que é isso? Obrigado.